Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E gente, olha nosso golem Overpower. Ah, não, parei, parei, parei. É o mais legal do mundo, eu falo Overpower, você não tá ligado. E agora nós temos dois pets. Ó, nós temos o nosso golem e tem a nossa vaquinha que nunca sai debaixo de casa. Olha, 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 ela nunca sai dali. Não sei por que, mas ela tá ali presa, então ela mora ali. Enfim, homem, você faz muito barulho, eu não quero ter que te matar não, mas você faz muito barulho. Dá pra eu carregar ele? Porque aqui tá dizendo que ele vai crescer as coisas que tá perto, querendo empurrar ele lá embaixo. Ó, eu vou empurrar ele e ele vai grudar aqui na vinha, fica vendo. Não grudou não. Eu coloquei linha nessas vinhas, não entendo por que elas tão crescendo. Elas tão espalhando, eu tenho que espalhar mais vinha depois aqui, quer dizer, mais linha aliás, pra não vinha. Olha, do último episódio, pra quem não tá ligado... Peraí, peraí, eu tô com fome, preciso comer. Ah, bem melhor. É, 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 pra você que não entendeu, sim, a minha comida não sumiu, ela é infinita. Eu literalmente consegui um item que tem 0.0% de chance de conseguir. E eu tô com ele aqui, versão tunada ainda por cima. Pra quem tá ligado, no último vídeo nós fizemos uma mob farm de porco e deixamos soldado por um tempo gigantesco até a gente conseguir essa carne aqui rara de porco. Foi muito legal, então quem não assistiu, passa aqui no canal, assiste que tá muito bom o vídeo. Eu gostei pra caramba de gravar. Um dos motivos de eu fazer isso foi o seguinte, primeiro, que pra conseguir o spawn eu precisava minerar e atrás de recurso, eu precisava de recurso, e segundo, que comida era uma coisa que tava me atrasando muito na série. Então, bom, além de eu ter tudo isso e mais tudo isso de carne, agora eu tenho uma comida que é literalmente infinita. Essa carne eu posso comer infinitas vezes que ela nunca vai sumir do meu inventário. E isso é muito bom por causa que no projeto de hoje a gente vai fazer uma mineradora automática e a gente vai pegar o minério da nossa primeira singularidade. Mas antes, galera, gostaria de pedir primeiramente pra todo mundo, deixa o gostei do meu vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, por favor, se inscreve e me ajuda a chegar a 500 mil no maior sonho do universo. E também, se você quiser, comenta alguma coisa top ou até vira membro se quiser me ajudar mais ainda. Eu tô com a meta de conseguir mil membros ainda esse ano, eu acho que é uma coisa impossível, mas seria muito legal. E eu até queria uma coisa legal pra quem virar membro pra ajudar, quer ver? Estamos aqui na minha cojinha bonita, ó a minha foto aqui do Dragão, eu adoro essa foto, mano. E ó, vindo aqui na nossa sala, nós temos o nosso controlinho da TV, que é o controlinho da ostentação, tipo, ó, 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 olha isso daqui, olha isso daqui. O membro de hoje que eu gostaria de agradecer é o da vizinha FF, mano, muito obrigado por virar membro, tamo junto. Pra quem não tá ligado, eu escolho um membro aleatório, na realidade, a última pessoa que virou membro no momento que eu gravei. Então, mano, vira membro, vai que eu tô gravando na hora e você ganhou sua visão, mas se eu não ganhar, ó, 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 não dá pra ficar me cobrando não, porque é uma pessoa aleatória por vez. Então, se eu ficar metendo louco, eu não vou, não vou não, porque senão eu fico louco. Vamos mimir aqui, vai, gente. Gente, seguinte, eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo, porque eu fui botar som no celular, porque meu pai vai no mercado comprar as coisas, eu pedi pra ele trazer sorvete, só que eu não sei que sabor eu quero. Ele vai mandar mensagem falando os sabores que tem, então já já nós vamos falar com o meu pai, tá bom? Enfim, continuando aqui, gente. É, alguns de vocês estão comentando no vídeo que eu já tenho uma casa, porque eu deixo meus vídeos num buraco ainda, no nosso buraquinho com vista pra praia. Por causa do caso seguinte, gente, eu quero fazer um sistema de baú automático sem ser o Simple Storage. Eu tô interessado em fazer o Apply de Energietics, mas não vai ficar pra hoje, porque eu tenho que estudar esse mod, mas eu quero fazer ele. Daí eu tava pretendendo fazer o sistema, ou nesse quartinho aqui extra, ou aqui nesse porão, porque nesse porão aqui ele tem um espaço, ó, tipo, tem um espaço legal aqui, sabe? Eu acho que dá pra colocar as máquinas aqui, eu não tenho certeza, mas talvez dê, então eu quero esperar um pouquinho pra fazer. Se bem que agora eu tô gravando todo dia, então eu acho que não vai ficar muito difícil, não. Aliás, vamos aqui na nossa salinha de trabalho aqui de casa, e vamos começar a fazer nossos itens. Eita, aqui não tem cadeira, vamos no sofá mesmo. O item que a gente quer fazer hoje pra minerar automaticamente, no modpack tem muitos tipos de mineradoras automáticas. Tem a Digital Mauer, tem a Digital Miner, tem a Builder, do Environmental Tech, tem vários, eu não sou bom com isso, não. A que eu quero fazer é a Digital Miner do Mecanism. Por qual motivo? Por causa que ela é muito boa pra pegar um tipo de minerário específico, e é literalmente isso que eu quero. E preciso. Bom, pra fazer ela, eu preciso de algumas máquinas que na teoria são até que fáceis de conseguir. O problema é que tudo no mecanismo precisa de energia. Então hoje a gente vai fazer energia sem fio, bem rápido, não vai ser nem o título do vídeo, vai ser uma fraçãozinha do vídeo. Eu vou fazer de forma rápida a fase eficiente, e daí depois a gente vai fazer todas as máquinas do mecanismo de uma forma ruxada e OP. Porque aqui nós é overpower, mano. Pra fazer energia sem fio, a gente precisa de duas coisas, um flux point e um flux plug. Bom, pra fazer o flux plug, eu preciso de quatro flux core e um flux block. Vamos fazer o core. O core eu preciso de obsidian, flux e olho do Ender. O que eu já tenho tanto? Tá, eu já tenho tudo, menos o flux. Pra conseguir flux é bem fácil. Você vai pegar a redstone, vai colocar ele em uma bedrock. Ó, imagina comigo. Meu microfone é vermelho igual a redstone, né? Agora imagina que tem uma bedrock aqui, aqui tem uma obsidian. E daí eu clico com o direito e tem! Amassa o microfone. E na vida real isso aqui não pode acontecer nunca, senão estamos ferrados. E assim a gente consegue flux. Então, nós pegamos a redstone aqui. Fazer um pack logo, né? Por que não? Beleza. Ah, eu ia falar que nós estamos numa caverna, tem que procurar, mas aí já chamo. Ó, como é fácil. Aqui tem uma bedrock, aqui tem uma obsidian, aqui tem uma redstone. E tem! Tem que dar tapinha pra você querer clicar com o direito. Pronto. Temos um pack de flux. Muito fácil, né? Vou pegar o obsidian de volta, porque não tá dando de graça, né? Agora é só começar a craftar. Vou pegar aqui um desse daqui. Dois, três. Vou fazer quatro vezes daqui. Não sei quanto vai precisar. Fazer um flux block. Boa, fez. E pronto. Temos aqui o nosso flux plug. Com ele, a gente vem aqui em cima, sobe e pluga ele na nossa energy cell. Pronto. A gente vem aqui e cria uma rede. O nome vai ser lajota, né? Pegar aquele roxo bonito que nós ama. E tem que colocar uma senha. A senha vai ser... Acho que é uma senha boa. Tá. A gente seleciona a nossa rede. Vem aqui nas configurações. De momento, eu vou desativar o limite, colocar o surge mode e desativar o chunky loader. Mas não vai ser assim toda hora. Vou desativar o chunky loader e o surge mode em breve. Recebi recomendações médicas do Jodacraft para desativar esse surge mode. Mas o limite e o chunky loader, por enquanto, eu vou deixar ativado. Tá. Continuando aqui. Agora que a gente tem como extrair energia, a gente tem que colocar ela. Para isso, a gente vai usar o flux point, que ele é um pouquinho mais barato de fazer. Pronto. Temos ele aqui. Agora, um item muito legal que eu podia fazer era um flux controller. Para quem joga modpack, fica a dica. Se você tem uma armadura, exemplo lá do mecanismo, que usa energia, com essa máquina aqui. Ou alguma ferramenta na hotbar. Essa máquina aqui permite carregar ela infinitamente à distância. Enfim, agora que a nossa energia está pronta, a gente já pode descer lá para fazer outras coisas. Beleza. Vamos ver o que a gente vai precisar para fazer a nossa digital miner. Bom, vou precisar de um steel casing, que eu acho que eu consigo fazer já. Beleza, esse foi fácil. Gente, queria sorvetinho de limão, mas não tem. Então, pegamos trufado. Se chegar até o final do vídeo, eu mostro para vocês. Se não, segue no Instagram que está aí na tela, que daí lá vocês conseguem ver. Enfim, gente, está vendo aqui os crafts aproveitando o tempo. Para fazer, a gente vai precisar de algumas coisas. Na real, a primeira coisa a gente já tem, que é um steel casing. Depois, a gente vai precisar de alguns circuitos. Um deles é o Teleportation Core. Tudo que tem aqui, a gente já tem, menos a Atomic Alloy. Para fazer ela, eu preciso de algumas coisinhas. Mas essas coisinhas se fazem dentro do Metallurgic Infuser. Então, vamos fazer ele, que vai ser a primeira máquina. Então, beleza. Metallurgic Infuser está feito. Eu vou deixar aqui na área das máquinas mesmo, só que nesse cantinho aqui. Para não ficar no mesmo canto que a outra lá. E, bom, como vocês podem ver, já lotou de energia aqui. E eu acho que vai começar a lotar aqui. Ah, tá. Enchou de energia aqui. Então, por enquanto, aqui não está puxando energia. Até porque todos os cabos já tem energia, se eu não me engano. Enfim, conforme a gente for colocando máquina, ele vai pegando energia aqui do nosso gerador. Tá bom. Temos o Metallurgic Infuser, que é a primeira máquina. E agora, a gente precisa de dois Logistical Sorter. Para ele, eu preciso de um pistão, que é bem barato, e ferro. Tá, vamos ter que fazer o pistão, beleza. Um, dois. Temos os dois pistões que precisa. Agora, vai faltar um Basic Control Circuit. Para fazer ele, eu preciso de Redstone e Osmium. Tá bom. Vou deixar fazendo oito barras de Osmium aqui. Enquanto isso, vou colocar aqui para duplicar um pouquinho do nosso Minério de Osmium. Para virar mais barras. E eu também, se eu não me engano, vou precisar de diamante. Então, eu vou pegar quatro diamantes aqui e vou pulverizar eles. Tomara que não precise de mais. E o motivo da pulverizar os diamantes é porque é o seguinte. Em algum momento, eu vou precisar de Obsidian Refinada. Para fazer Obsidian Refinada, tem vários jeitos. Mas, o que a gente vai precisar, usar Obsidian Dust e Diamond Dust. A de Obsidian, a gente vai fazer um jeito diferente para não ter que craftar máquina. E a de diamante, a gente vai pulverizar o diamante fazendo o do Nuclear Craft. Que é só pegar o diamante e pulverizar. Então, a gente vai estar adiantando alguns passos usando a cabeça. Na real, deixa eu ver se eu consigo fazer outro Flux Point. Porque é o seguinte. Notei que a gente está sem energia aqui. E vai ser um trabalhão ficar recolocando energia toda hora. Então, deixa eu botar a energia aqui pela frente mesmo. Só por agora. Agora, os nossos Osmium vão ser esquentados e assim duplicados. Aqui já foi todos? Não, e está acabando a energia daqui. Vamos puxar a energia aqui desse Plug também. Para cá. E pronto. Assim tudo vai estar sendo esquentado. Beleza. Agora, eu vou pegar os diamantes. Vou pulverizar os quatro. E pronto. Já tiramos eles aqui para não dar problema nenhum. Tá. Estou pegando aqui os Osmium. Se vier mais, depois a gente pega. Por enquanto, não vai precisar. Então, vamos lá para cima. Tá bom. Deixa eu ver se já está pronto aqui o nosso Circuito Verde. Já. Beleza. Então, com tudo der certo, eu já consigo fazer duas vezes esse daqui, né? Beleza. Então, mais dois itens que a gente precisava já estão prontos. Agora, faltam os dois Teleportation Core e os dois Atomics Alloy. Tá. Vamos fazer as Atomics Alloy. Eu vou precisar de seis Atomics Alloy, né? Beleza, então. Para fazer elas, eu vou precisar de seis ligas de Iron com Redstone. Então, deixa eu pegar aqui... Não. Vou fazer doze logo, vai. Doze aqui e doze aqui. Agora, a gente vem aqui e coloca nossos diamantes pulverizados. Vai faltar oito. Então, vamos colocar mais oito diamantes para pulverizar lá. Ainda bem que é uma mineradora automática, porque esse bagulho aqui está sendo caro. Beleza. E agora, eu tenho que colocar elas com Obsidian. Para colocar elas com Obsidian, tem vários tipos de Obsidian que dá para usar. Na real, tem que usar a Obsidian refinada, mas tem vários modos de fazer ela. Pelo próprio mecanismo, eu precisava de mais diamante e Obsidian Dust. Bom, para conseguir essas Obsidian Dust, tem várias maneiras, mas algumas delas vão usar outras máquinas que eu ainda não tenho. A forma que eu achei mais fácil de conseguir foi sendo a Obsidian Dust do Tiny Progressions, que usa Obsidian e esse Stone Hammer. Para fazer ele, é de boas. Eu preciso disso. Já tenho quase tudo. Agora, eu preciso dessa Hard Ned Stone, que para fazer ela, eu preciso pegar esse um Hard Ned Stone e esquentar só para fazer dois. Tá, eu acho que eu consigo fazer. Deu para fazer quatro. Agora, eu esquento eles e vai pegar dois e já vai dar para o nosso craft. Prontinho. Agora, se eu clicar aqui, já vai dar para craftar. Pego o nosso Stone Hammer, limpo aqui e coloco... Era 12, né? Eu acho que era 12, não lembro. Ah, eu fiz meio pack. Não tem problema, não tem problema, não. Vamos colocar aqui 12. Tá, agora vem a parte triste. A gente vai ter que pegar mais 12 diamantes e vai ter que pulverizar eles. É nossos últimos diamantes. E a parte mais triste disso é que eu vou ter que dar uma mineradinha, por causa que não vai bater a conta. Não vai dar para conseguir tudo. Enfim, juntando tudo aqui, já temos as nossas Atomic Aloys. Agora, vai faltar, literalmente, dois diamantes. Como eu já estou devendo um pack de diamantes para um amigo Delete, eu vou lá e vou pegar mais dois diamantinhos. Daí, depois, quando eu tiver a cama, um bilhão de diamante, eu vou lá e dou o dobro para ele de presente. O Deletinho tem me ajudando muito nesse vídeo. Então, dois diamantinhos. Pronto. Beleza. Com isso, eu venho aqui e consigo craftar dois Teleportation Core, correto? Beleza. Dois Teleportation Core feitos. Pego a Digital Minder aqui. E, com isso, a gente tem tudo menos um item, que é um robô, um robit. Para fazer ele, eu preciso de uma Atomic Aloys, que eu já tenho. Eu preciso de um Steel Ingot, que eu tenho como fazer. Na real, eu acho que eu já até tenho Steel. É, eu tenho Steel já. Beleza. Peguei umas madeiras aqui bonitas. Com esse machado aqui, tu nada é bom, hein? É fácil. Fiz alguns baús. E, com isso, eu vou conseguir fazer um Personal Chast. Beleza. Personal Chast está feito. Agora, eu junto quatro ferro com quatro Redstone. E tinha um Creeper aqui. Eu estou com medo. Oh! Mardito! Tentou me atacar, gente. Vocês viram? Tentou me atacar. Que isso? Que bicho foi esse que eu matei? Gente, alguém sabe o que eu acabei de matar? Se souber, comenta aí. Porque, meu Deus. Enfim, estamos chegando na parte final da nossa máquina. Agora, a gente precisa de Osmo Compressor. Agora, a gente precisa de mais oito desse negócio aqui, que eu esqueço o nome sempre. Prontinho. Para a gente poder fazer um Osmo Compressor. Bom, vamos fazer aqui o nosso Osmo Compressor. Que, por sinal, ele até que é fácil. Por algum motivo que eu não entendo, eu tinha até os baldes vazios, mas beleza. Coloca ele aqui. Beleza, fiz as obsidian dust aqui. Estou levando mais dois diamantes para o Delete. Depois, eu pago. O que eu vou fazer agora é colocar as duas refineres de obsidian dust aqui. Pegar umas bainhas de Osmo, porque eu não sei quantos que vai gastar. Vou colocar tudo aqui. E pronto. Temos duas barras de refineres de obsidian ingot. Ó, que bonito. Nossa, que gostei desse nome. Coloca elas aqui. Pega aqui no robô. Pega o nosso personal chest, que não aparece aqui. E robô feito. Vem aqui na nossa digital miner. E foi. Temos aqui a nossa primeira digital miner. Bom, para quem não conhece ela, ela é uma mineradora automática. É literalmente isso. É uma coisa extremamente boa e roubada. Bom, meu primeiro passo aqui nessa mineradora automática vai ser o seguinte. Vamos ver o que tem de útil nessa crente aqui. Não, nessa daqui. Vai. Pegá-la aqui. Bom, atualmente nela eu tenho muita carne e muita XP. Tá bom. Vou pegar toda a XP aqui. Beleza, usei. Vou pegar todo o inferno que tem. E vamos quebrar ela. Tá, tudo que está aqui, para ser sincero, a gente não precisa. Então, eu vou deixar tudo sumir. Se a gente precisar de carne, por algum motivo, a gente vai ter aqui. Então, tá de boa, gente. Pronto. Guardamos o nosso inferno. Temos uma crate. Agora, o que a gente faz é vir aqui no nosso duplicador de minérios. E quebrar os cabinhos, porque eu vou precisar do nosso flux point. A primeiro passo, eu literalmente vou pegar todos os minérios para ter eles. E daí, depois disso, eu vou partir para a segunda etapa. Que é, literalmente, ir no nether e colocar para minerar qualquer minério. Que, no meu caso, eu acho que eu vou começar com o minério de cobalto. Que, assim, a gente vai poder fazer a nossa primeira singularidade. Ó, o minério de cobalto aqui, ó. Dá para minerar ele lá no nether. É bem fácil. Se a gente botar a digital miner para pegar ele, estamos feitos. Cadê meu enderbook? Vou precisar do meu enderbook. Então, vamos um pouquinho para longe, pessoal. Calma aí. Vamos vir para cá, assim, olha. Não, eu ia colocar longe, mas eu acho que, na real, a primeira minerada nem tem o porquê ser longe de casa. Então, vamos para casa mesmo. Pegar a nossa digital miner e botar ela aqui. Tá ótimo. A energia entra por aqui. Já sugou. Então, beleza. E aqui em cima, eu coloco a crate. Calma aí. Aqui. Pronto. E, bom, colocando o filtro aqui de ore estrelinha, teoricamente, ele vai pegar tudo que for minério do Minecraft. Bom, vamos fazer na prática o teste. Se tudo estiver certo, a gente só precisa ligar a máquina. Então, colocar um auto-eject, colocar um silvete seria bom e um auto-pull. Beleza. E liga. Pegamos uma redstone. Tá funcionando, tá? Ó, a nossa máquina está funcionando por enquanto. Pegamos duas redstone, pegamos um osmium, pegamos agora um lithium ore, um lithium ore do nuclear craft, pegamos um ore lava crystal. E isso faz eu entender que a máquina está funcional. Então, galera, é o seguinte. Vou vir aqui, ó, no nosso flux, deixar o chunk loader ligado. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é sair, sair, ser feliz e respirar. Porque, ó, galera, se parar pra perceber, a gente tem muito carvão sendo gerado aqui e a nossa energia nunca fica vazia, mesmo puxando muita energia. Então, tomo safe aqui, ó. Tá puxando aqui, esse F por T, que mesmo assim tá indo. Nossa energia tá dando mais do que quanto a não desce a nossa energia. Então, com isso, a gente não tem um chunk que se preocupar. A gente pode, literalmente, largar a mineradora aqui rodando à vontade. E conforme ela for dando mais minérios, a gente faz mais, 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 até ter várias mineradoras. E, como vocês viram aqui, tem um botão de config. Significa que essa mineradora, ela pode ser configurada. Se eu quiser, eu posso colocar pra pegar só diamante, só ferro, só cobalto, só nederita e por aí vai. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, do fio do coração, vocês tenham gostado. E com essa máquina, vai tentar muito a nossa vida. A gente vai conseguir concluir os nossos objetivos da nederita, que é o nosso grande projeto do momento. Então, é isso. Beijos no próximo vídeo. Espero que seja amanhã. Então, é isso. É nóis. Falou. E, oba. Ah, pra quem estiver até aqui, tamo junto.